Música Terça-feira é dia de tirar dúvidas trabalhistas, previdenciárias, de direito doméstico com o nosso colunista Paulo Souto, deixa eu cumprimentá-lo aqui de uma vez. Bom dia meu amigo. Há quanto tempo hein? Vascaíno. Olha, não deixa a gente chegar não, viu? Nós somos o time da virada, segunda-feira conversaremos. Tudo que está dizendo, não sei de nada. Vamos embora. Lembrando que você pode enviar perguntas para os nossos e-mails, euquerosaber, arroba cabobranco.tv.br, euquerosaber, arroba paraíba.tv.br. Paulo, a gente já está cheio de perguntas aqui, vamos começar então. A Fátima Cabo Branco, como fica, perdão, errei a pergunta dela aqui, uma pessoa que trabalha numa residência apenas uma vez por semana, tem direito de receber o 13º salário? Não, porque trata-se de uma pessoa que é uma diarista. Se ela é diarista, ela não tem direito ao 13º salário. A não ser que essa pessoa que trabalha um dia por semana tenha a carteira assinada, aí ela vai ter direito. O que é uma situação difícil de acontecer. Uma situação muito difícil, muito difícil. Vamos seguir, agora a pergunta da Patrícia Oliveira, coloca na tela para a gente. Como fica o pagamento do 13º salário de uma empregada doméstica que em 2017 ficou seis meses recebendo o auxílio doença pelo INSS? Aqueles segurados que recebem auxílio doença durante o ano, tanto auxílio doença como salário maternidade, auxílio reclusão, eles só vão receber o 13º salário do período trabalhado. O empregador só tem a obrigação de pagar o período que ele trabalhou. Esse período que ele está recebendo benefício, quem paga é o INSS no pagamento do último benefício. No último mês de pagamento, por exemplo, do salário maternidade, ele vai receber no último mês. E o auxílio doença também. Já deve estar. Então, esse período não é pago pelo empregador, e sim pelo INSS. Beleza. Mais uma pergunta agora à Maria, aqui de uma pessoa. Já trabalha sete meses numa residência, mas de carteira assinada só quatro meses. Tem direito ao 13º salário? Vai ter, Maria. Vai ter direito, deve ser pago em sete meses. Porque isso, muitas vezes as pessoas acham que porque está no contrato de experiência de três meses, não deve assinar a carteira. A carteira deve ser assinada 48 horas após a admissão. Ah, então essa é uma dúvida aí que pode gerar alguma diferença, né? Então, ela não vai receber só esses quatro meses. Não, 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 ela deve receber os sete dozeavos. Interessante essa aí. Vamos seguir agora uma pergunta que vem de Cabedelo. É a Ana Amélia de Intermares. O condutor de transporte escolar pode cobrar 13º salário dos clientes? Pode ser algum, porque ele não é empregado. Ele é um prestador de serviço. Agora, se existe um contrato entre as partes, onde prevê uma 13ª prestação, aí deve ser pago. Mas não como 13º salário. Aquela história, tudo está combinado, não sai caro. Mas obrigação não há. Obrigação não. Agora, se estiver no contrato, tudo bem. Aí é uma outra situação. Mas de boca, não. Vamos lá. Pergunta agora é da Camila Santos. Coloca na tela. Posso iniciar as férias de uma empregada doméstica dois dias antes que antecede o feriado ou o dia de repouso semanal remunerado, já que essa categoria não é regida pela CLT? A gente tem até uma ilustração para ajudar na resposta aí. Bruno, é o seguinte. A CLT não se aplicava ao empregado doméstico antes da lei complementar número 50 barra 2015. Só que existe um artigo 19 em caso de omissão da lei complementar se aplica à CLT. E a CLT, com a reforma trabalhista, veio aqui. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede o repouso semanal remunerado ou um feriado. Entendeu? Ele não pode. Dois dias antes, não. Até três dias antes, pode. Mas agora a gente está na CLT. E como é omisso na lei complementar, se aplica à CLT neste caso. Vale o que está na CLT. Como em outros. Em outros casos, quando houver omissão da lei complementar, se aplica à CLT ao empregado doméstico. Beleza. Vamos ver. A próxima pergunta, por favor. É a pergunta da Socorro Pires de Miramar, aqui na capital. Posso contratar uma empregada doméstica por prazo determinado? Pode também. Hoje isso já está na lei complementar número 150. O prazo determinado, que é o comum, que é o contrato por experiência, 90 dias, ou um prazo determinado para suprir. Quando o contrato do empregado doméstico é interrompido ou suspenso por motivo de doença ou qualquer outro motivo, você pode fazer um contrato por prazo determinado com o substituto. Agora, esse contrato não pode ultrapassar dois anos. Agora, com todos os direitos assegurados, carteira assinada, recolhimento do DAI, tudo o substituto vai ter direito. Tem que ficar atento a isso também. Vamos ver a pergunta agora do Ronaldo. Ronaldo Paulo, sou funcionário público, só que eu tenho uma propriedade rural em meu nome, trabalho como agricultor. Se eu me sindicalizar, posso me aposentar pelas duas previdências, a rural e a municipal, Paulo? Em hipótese alguma. Sindicato não dá direito à aposentadoria. Principalmente ele, ele quer se comparar a um segurado especial, aquele que exerce atividade em regime de economia familiar. Ele é servidor público, ele recebe salário, descaracteriza totalmente a qualidade de segurado especial, que ele já não é porque ele é produtor e também porque é funcionário público. Ele não vai ter direito às duas, não. Se ele quiser contribuir para o INSS como proprietário rural, tudo bem. Mas como ele está querendo no sindicato, não. Próxima pergunta vem lá do Rio de Janeiro e quem faz a pergunta é a minha chara. Bruna Atala ganhou R$ 2.500 de salário mensal, gasto mensalmente R$ 136 em transporte público para ir ao trabalho, está sendo descontado R$ 150 a título de vale transporte. É correto descontar mais, Paulo? É, por quê? Porque o empregador tem o direito de descontar 6% do salário do empregado a título de vale transporte. Ela requereu, quem requer o vale transporte é o empregado. Se ela está requerendo, subentende-se que ela vai ter um valor superior aos 6%. Neste caso, ela deve solicitar ao empregador dela a suspensão do desconto e a concessão do benefício, porque o empregador só está dando a ela, só tem a obrigação de ultrapassar 6% do salário dela e os R$ 136 não ultrapassa. Parceiro, muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez. Final de ano está todo mundo nesse clima de amenidades. Eu vou deixar que você fique feliz com o seu time. Eu queria que você estivesse aqui terça-feira. É, terça-feira a gente conversa. A gente fala fora do mar. Não deixa a gente chegar não, viu? Um abração, Paulo. Obrigado, Paulo. Boa semana pra você. Pra você também, meu amigo. Muito obrigado.